Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O orçamento da União foi aprovado sem vetos pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. O documento vai ser publicado no Diário Oficial da União de amanhã. A lei orçamentária traz a estimativa de que o produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, deva crescer 1,6% esse ano. Já a inflação deve ficar em 4,8%. A estimativa é que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, deva ficar em torno de 12%. E a cotação média do dólar esse ano deve ficar em R$ 3,43. Esse é o primeiro orçamento aprovado com limite para o crescimento dos gastos públicos. A PEC limita o crescimento dos gastos para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer mais do que 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salários, contratar pessoas ou criar despesas, até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, a partir do décimo ano. O presidente Michel Temer participou hoje em Lisboa do funeral do ex-presidente português Mário Soares, considerado um dos grandes nomes da democracia na Europa. O presidente da República, Michel Temer, chegou na madrugada de hoje em Lisboa para prestar as últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, que faleceu no último sábado, aos 92 anos. No final da manhã, Temer foi recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio de Belém, sede do governo português. O presidente Michel Temer enalteceu a grandeza do ex-presidente português, Mário Soares, e ressaltou a importância das relações entre Brasil e Portugal. Esta conjugação histórica entre Brasil e Portugal, que vem já naturalmente há muito tempo, foi reforçada no período em que sua excelência, o ex-presidente, ex-ministro, ex-parlamentar, Mário Soares, intensificou enormemente as relações com o nosso país. No início da tarde, Temer e outros chefes de Estado participaram da cerimônia fúnebre, no Mosteiro dos Jerônimos, onde Soares foi velado. Após a cerimônia, Temer se dirigiu para a base aérea Figo Maduro, de onde retornou para o Brasil. Mário Soares teve uma extensa carreira política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente e primeiro-ministro de Portugal. Em 2016, mais de 500 servidores foram expulsos do governo federal por práticas ilícitas. Esse é o maior número desde 2003. A corrupção é o principal motivo das expulsões. O desvio de conduta de servidores públicos federais está na mira do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Segundo o balanço da CGU, desde 2003, quando começou a série histórica, 6.209 agentes públicos perderam o emprego no país por algum tipo de improbidade prevista na Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público. Desse total, 5.172 servidores concursados foram demitidos. 493 tiveram a aposentadoria cassada porque foi descoberta a conduta ilícita cometida antes de o benefício ser concedido. E 544 foram exonerados de cargos de confiança. Em 2016, esse tipo de punição foi recorte para o período de um ano. Foram 550 servidores expulsos da administração federal. O principal motivo para a expulsão de servidores públicos no ano passado foi envolvimento em atos de corrupção. Foram 65% dos casos. Essas pessoas podem ficar com os direitos políticos suspensos por até 8 anos e impedidas de ocupar cargos públicos. Corrupção, quando a gente está mencionando aqui, é de forma mais ampla. Então abarca valimento de cargo, improbidade administrativa, recebimento de propina. Todos esses casos podem gerar a demissão do servidor. Em todos os casos, as condutas irregulares ficaram comprovadas depois da condução de processo administrativo disciplinar, que garantiu aos envolvidos o direito à ampla defesa. A gente vem fazendo dentro do Ministério da Transparência um trabalho muito forte de capacitação dos servidores de trabalho nessa área. Ano passado capacitamos mais de mil servidores para atuar especificamente no processo disciplinar. Então essa demanda da sociedade e essa atuação do poder público vem resultando num trabalho mais eficiente das corredidorias, o que faz com que a gente tenha esse número aí de 550 servidores desligados do serviço público. E a produção nacional de grãos deve chegar a 215 milhões de toneladas. Os números foram divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A safra deve aumentar mais de 15% na comparação com a produção anterior. Segundo a Conab, o resultado positivo se deve a melhores condições climáticas em relação à safra passada. A área total também tem previsão de ampliação. Para a soja, a projeção é de um crescimento de 8,7% na produção. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a INCRA, reconheceu mais uma comunidade remanescente de Quilombo, a comunidade Vaca Morta, localizada no município de Diamante, na Paraíba. O povoado fica a 440 quilômetros de João Pessoa e hoje tem 48 famílias. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto